Tudo bom, pessoal? Hoje, nesse vídeo, eu trouxe meu amigo Décio, que faz muitos anos que a gente já tem trabalhos juntos, fazemos negócios juntos. É uma pessoa que eu já indiquei para muitos clientes meus, graças a Deus, sempre com resultado super bacana. E como a gente não trabalha nem com visto de estudante, nem com visto de turismo, eu quis convidar o Décio aqui, que faz perfeitamente bem esses dois tipos de vistos. É a pessoa que eu costumo indicar para todos os nossos clientes há muitos anos, e ele vai explicar aqui para vocês como funciona essa solicitação de visto de turismo, visto de estudante, e vamos dizer também, colocar dentro daquilo que a gente tem de informação, como vai ser o processamento agora nos consulados. Décio, se apresenta um pouquinho para as pessoas, obrigado por estar aqui conosco, vamos lá. Prazer todo meu, é bom falar contigo, já tem uns anos que a gente tem uma parceria aí, na verdade, a gente nunca gravou um vídeo, é a primeira vez que a gente está gravando um vídeo aí. Bom, pessoal, eu sou o Décio Araújo, trabalho com o processo de solicitação de visto, já no Brasil há praticamente 11 anos. Então, a gente está aí cada dia buscando inovações, buscando informação e para sempre atender da melhor forma possível dentro de uma assessoria que seja eficaz na solicitação do visto. Bacana, Décio. Explica para a gente, por favor, como é que está essa questão do visto de turismo. Fala para a gente um pouquinho primeiro do visto de turismo, B1, que é visto de negócio, B2, que é visto de turismo. Geralmente, eles vêm estampados juntos, são raras às vezes. Eu acho que eu vi umas duas vezes só, quando concederam somente o B1 para as pessoas, mas geralmente vêm os dois juntos. Explica para a gente um pouquinho sobre esse visto e depois a gente fala sobre o visto de estudante. É, na verdade, a diferença de quando você aplica para o turismo B1, B2, B1 barra B2, é muito comum a gente aplicar dessa forma, mas quando você aplica ele separado, geralmente é para finalidades específicas. Quando você coloca B1, geralmente você pode usar o B1 para trabalho doméstico, que é o doméstico employer, ele vai vir só como B1. Inclusive, você já fez isso para clientes nossos, não é? Sim, muito. Isso aí funciona da seguinte forma. A família quer vir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, eles têm um visto específico da família, mas, de repente, eles têm aí uma babá, eles têm um trabalhador doméstico, eles têm uma ajudante, que eles querem trazer junto para os Estados Unidos. Mas essa pessoa não entra na categoria de visto deles, né? Às vezes, essas pessoas aí têm um E2, ou têm um L, ou têm um EB qualquer. O funcionário não entra nessa categoria de visto. E aí, ele pega um B1 com autorização de trabalho doméstico, atrelado ao visto desta outra pessoa. Exato. Inclusive, no final, bem embaixo do visto, quando a pessoa tem um visto estampado, vem falando a quem ele está vinculado. E lembrando que esse visto é um contrato de um ano, podendo ser estendido até dois anos. Passou desse período, realmente vai ter que fazer um processo migratório para esse funcionário que realmente quer residir de forma permanente dentro dos Estados Unidos. Bacana. Muito bem lembrada essa questão. Eu não lembrei dela, mas muito bem lembrada, porque eu não lembro de ter visto nenhum vídeo na internet falando sobre essa questão do trabalhador doméstico, do ajudante doméstico, da cuidadora doméstica, que já está com a família, e a família vem para os Estados Unidos com o visto delas, e quer trazer esse funcionário. Muito bem lembrado. Vamos lá. E não é só pela questão do empregado doméstico. Vale para cozinheiro, então ele entra dentro dessa categoria também. O B2, ele separado também, as pessoas lembram que ele pode ser usado também como tratamento médico. Sim. Então, às vezes, por isso que ele vem só com a nomenclatura B2 ali com a especificação embaixo, a finalidade. Que aí pode ser estendido, dependendo do tanto que a pessoa for ficar internada ou em processo de tratamento dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Muito bacana. Por isso que tem essa diferença do B1 e B2. E não tem vídeo na internet falando sobre isso. Muito bem lembrado, muito bacana, muito legal, mas realmente vai esclarecer a dúvida de muita gente. É porque as informações, elas são muito espalhadas, né? Então, acaba que as pessoas ficam um pouco perdidas em concentrar isso de uma forma mais clara, né? Por isso que as pessoas têm dúvida. E muitas vezes, as pessoas querem fazer os vistos, esse tipo de visto, principalmente, as pessoas querem fazer sozinhas e elas não sabem a diferenciação da categoria. Ou elas acabam contratando um escritório de advogados e que eles estão acostumados a fazer vistos de trabalho, de imigrante, do que for. Não estão acostumados com esses tipos de visto. Então, quer dizer, muitas vezes ele fala, vai lá, pede um visto de turismo e você faz o turismo, o visto de negócio, não pode trabalhar. Eles muitas vezes não sabem, nem que existe essa categoria para trabalhadores domésticos vinculados a outros vistos para que eles possam fazer esse trabalho dentro de casa. Muito bacana, muito legal, muito bem lembrado. Lembrando que as pessoas não lembram e às vezes não sabem, mas existe, dentro da categoria de visto americano, existe mais de 90 categorias. Então, assim, é uma infinidade de vistos. Exato. Por isso, assim, é um processo de visto simples, para quem vai gariar esse caminho, é um processo de visto simples, porém, é simples para quando você processa ele corretamente, tendo uma orientação correta. Por isso, o motivo da assessoria. Eu falo sempre para todos os meus clientes, eu falo isso em todos os meus vídeos. Se você está vendo uma pessoa, um profissional, seja ele qual for, falando, olha, eu entendo dos 90 tipos de vistos aqui, na verdade, quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Exatamente. A gente tenta, cada um dentro da sua área de atuação, aquela pessoa é especialista naquele tipo, naqueles dois, três, quatro tipos no máximo, para ele ser realmente especialista. E ponto final. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar muito dessa forma, sempre indiquei para vocês aí, os nossos clientes, nesses dois tipos de visto, porque realmente é uma coisa que você faz muito bem e é que a gente particularmente não trabalha, não entende, e se a gente for se atrever a fazer, com certeza absoluta, será uma qualidade muito inferior do que a sua, que faz isso todos os dias, 200 vezes por dia. E um dado bom de ser lembrado, que todas essas indicações que você fez, com relação a esse processamento de P1, de Domestic Employer, a gente nunca teve nenhum recusado até hoje, ao longo desses cinco anos. É verdade. A gente estava até conversando outro dia, nós já passamos para vocês muitos, 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 muitos clientes para fazer esses tipos de visto, principalmente algumas pessoas que estavam com o ED5, que eventualmente queriam estar antes nos Estados Unidos para ir aprendendo a língua e tudo mais, e acabavam fazendo o visto de estudante, e você fez inúmeros nesse sentido. Eu me lembro, nesses anos todos, eu me lembro de uma única negativa. Teve mais do que isso? Não, porque eu lembro, não. E essa negativa foi muito específica também, questão profissional do solicitante. Então, assim, foi muito específico. Senão, não teria nenhuma negativa. Fala para a gente aí, quais são os critérios para quem quer pedir um visto de turismo? Um critério básico, obviamente você não precisa falar todos, mas vamos falar basicamente o que o consulado quer enxergar em quem está pedindo um visto de turismo. Eu costumo mostrar para as pessoas, inclusive uma carta de negativo, que eu não achei aqui para mostrar, que seria interessante, até na própria carta de negativo, ela dá informações muito bem claras, dentro da sessão 214b, do que o consulado realmente quer ver do solicitante. Então, é basicamente os pilares da sua vida. Quem você é na sociedade, na família, no trabalho. Por exemplo, como você é ligado ao meio que você vive, ao meio que você é inserido na sociedade que você está, o quão ligado você é na sua família, se você tem realmente essa ligação com a família. Com relação à formação acadêmica, também é muito observado, principalmente no âmbito do quê? o que você é formado e se você realmente trabalha dentro da sua formação. E há quanto tempo, que seria a formação da carreira. Então, quando o consul vai analisar o solicitante no guichê de atendimento, ele não analisa só um ponto, ele vai analisar, na verdade, todo esse aspecto que segura você aqui. Então, eu costumo dizer, que é uma forma mais simples de dizer, a entrevista é você pensar na entrevista de visto americano dessa categoria IB1-B2, ele é como se fosse uma entrevista de emprego. Pensa dessa forma, onde o seu DS-160, que é o formulário de solicitação do visto, ele é seu currículo e o consul seria, na verdade, a pessoa interessada a contratar para aquela vaga. Então, assim, não é somente você ter um currículo muito bem preenchido, onde realmente ele transparece de forma bem clara quem você é e para quem você está aplicando, mas, principalmente, na condução da fala. Esse é o principal motivo de negar ou conceder o visto. Porque, na verdade, as pessoas podem ter uma condição financeira boa, mas, porém, às vezes, o momento de argumentação na frente do oficial consular pode gerar dúvida e, na dúvida, negar sempre. Então, esse é o critério principal. Não é somente você ter um bom currículo, mas é saber vender essa imagem. Exato. A segurança com que você passa a informação para o consul, para o agente consular, é importantíssimo, né? Porque é onde ele vai ver se você... Ele vai ler você. Eu falo sempre isso para os meus clientes. Quando você vai para uma entrevista, seja ela de visto de turismo, seja ela de um green card, o agente que está ali, ele está ali para ler você. Porque as informações técnicas, ele já tem no pedaço de papel. O que ele precisa ler já está no pedaço de papel. Então, o que ele vai ler ali é você. É a sua segurança, a sua postura, é a veracidade dos fatos que você está dizendo ali para ele. E ele vai fazer perguntas objetivas e, obviamente, com a intenção de registrar essas perguntas. Porque se lá na frente você falar alguma outra coisa diferente na hora de entrar nos Estados Unidos ou na hora de permanecer dentro dos Estados Unidos, tem gente que pede visto de turismo e imediatamente já fica direto dentro dos Estados Unidos e dane-se o que vai acontecer. Ele mentiu na entrevista. Ele já era ficar definitivamente dentro dos Estados Unidos sem qualquer outro tipo de alternativa ou sem qualquer outro tipo de questionamento. Ele não falou isso na entrevista. Então, ali já vai começar a ter flags no prontuário dele que lá na frente pode impactar em algum outro tipo de visto. Exatamente. E lembrar também que as pessoas confundem muito uma informação bem simples que eu recebo muita pergunta com relação ao tempo que você pode ficar dentro dos Estados Unidos com essa categoria de visto. Então, assim, por mais que a legislação fala que você tem o direito o direito de seis meses não quer dizer que você pode ficar os seis meses. Na verdade, isso é uma pegadinha. Eu considero dessa forma acredito que você também vê dessa forma. E é uma pegadinha muito simples para a pessoa ter uma complicação amanhã. Porque a pessoa fala assim Ah, eu vou ficar seis meses depois eu saio e fico seis meses e volto de novo. Isso é uma coisa muito errada uma prática muito errada que as pessoas cometem. Por quê? Dentro da CLP no Brasil o CONSO, obviamente, ele sabe que as férias no Brasil é 30 dias. Então, se você ficou seis meses dentro dos Estados Unidos e você entrou falou para o agente migratório que você estava entrando para fazer turismo e às vezes estava ficando ali 15, 20 dias e você ficou seis meses você queimou o seu visto? Não. Perante a lei, não. Porém, você vai ter um problema que na sua próxima entrada o cara puxar seu passaporte ele vai virar e falar assim mas peraí, você ficou seis meses aqui dentro dos Estados Unidos fazendo o quê? Então, você começa a complicar por aí. Eu já vi acontecer com um cliente ele fez exatamente essa pergunta falou, você ficou seis meses aqui dentro dos Estados Unidos fazendo o quê? Ah, tal coisa. Mas você disse aqui na sua entrevista de visto que você trabalha na empresa X e você recebe X dentro dessa empresa. Você ficou seis meses fora porque você foi demitido então você não tem mais o vínculo com essa empresa? Aí, meu caro pode ter certeza que por melhor que seja a sua resposta ele vai registrar ali e dependendo do tempo que você ficar de novo você não consegue entrar a terceira vez. Eu já vi isso acontecer. Então, mediante a sua resposta ali ou você gaguejou entrou em contradição você já vai para a salinha da salinha ele vai realmente puxar essa informação toda principalmente dentro do DS-160 que você preencheu com solicitou o visto ele vai ver essa informação que você está falando e ali ele pode, por exemplo te autuar por suspeita de migração então ele vai confiscar seu visto e vai deportar você. Então, assim não adianta só o cônsul colocar lá no carimbo que te dê uma permissão de seis meses isso na verdade é uma pegadinha aquilo ali é âmbito de lei mas na verdade é assim a pessoa tem que tomar cuidado porque ficou seis meses você vai ter que justificar o que você ficou fazendo e qual recurso você utilizou para se manter nesse período de seis meses. Exatamente já vi muito isso. Vamos falar sobre visto de estudante muitos brasileiros falam no visto de estudante muitas pessoas usam o visto de estudante para aquilo que ele realmente deveria ser usado que é o estudar realmente nos Estados Unidos muitos usam como um trampolim o que eu particularmente não recomendo mas enfim a gente vê que isso acontece vamos falar especificamente do visto de estudante quais são os requisitos com o visto de estudante? É, o visto de estudante na verdade tem várias outras categorias além do F mas a gente vai se ater principalmente no F a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando ela vai pegar um visto F ou aplicar para um visto F é pensar no seguinte ponto primeiro, quanto tempo eu quero estudar vamos supor se eu quero ficar um ano eu quero investir X valor num curso de inglês ou de proficiência ou num teste proficiência nos Estados Unidos então a primeira coisa que um cônsul vai analisar diferentemente do turismo no visto F ele vai analisar o que? Se você está fazendo um investimento X o que você faz no Brasil o que isso vai impactar no seu regresso no Brasil? Esse é o principal ponto que o cônsul vai levar em consideração para conceder um visto de F1 que as pessoas perguntam e a dúvida principal qual é o critério principal de concessão do visto? Principalmente o motivo não adianta só você ter o dinheiro porque o cônsul entende que você levantar o recurso financeiro é muito simples de certa forma mas é principalmente assim o que você faz hoje no Brasil que demanda essa necessidade dessa imersão no inglês nos Estados Unidos? Qual é o objetivo? O que isso vai impactar na sua vida? Então o diferencial porque existem escolas muito boas de inglês no Brasil a situação que a gente precisaria comprovar seria a necessidade da imersão no inglês e não somente o fato de estudar o inglês porque você pode fazer inglês todo dia em uma escola excelente no Brasil hoje tem escolas excelentes no Brasil onde você pode fazer o inglês mas qual é a real necessidade da imersão e não necessariamente do curso propriamente dito é isso? Exatamente o cônsul vai perguntar uma das principais perguntas no momento da entrevista por que fazer inglês nos Estados Unidos e não no Brasil? É uma pergunta muito todo cônsul vai fazer essa pergunta no F na categoria F então o ponto é principalmente esse qual é o motivo? Por que você vai fazer esse investimento nos Estados Unidos no inglês na imersão e o que vai impactar isso no seu regresso de volta no Brasil? É o primeiro ponto E é um ponto extremamente importante se você for olhar o custo de uma imersão 20 vezes maior do que o custo de você fazer o inglês no Brasil o custo de uma escola de inglês nos Estados Unidos ela é muito alta eu não estou por dentro desses valores mas é o que? Em torno de 600 700 dólares uma coisa assim por mês? Compensa anual a média das escolas é entre 400 500 a 6 mil dólares anual não sai muito disso não a mulher dessas escolas trabalha esse valor entre 400 500 a 6 mil dólares anual em torno de 500 dólares por mês se você fizer um pagamento anual é um valor expressivo 525 nós estamos falando em torno de 3 mil reais por mês mais ou menos então nós estamos falando em um custo onde o custo vai perguntar mas aqui no Brasil você ganha 5 mil reais por mês e você está disposto a ir para os Estados Unidos num curso de imersão para gastar 10 mil reais por mês qual o sentido disso na sua profissão? faz todo sentido essa pergunta com certeza o primeiro ponto que a pessoa tem que pensar porque assim eu recebo muita ligação das pessoas perguntando assim ah mas eu quero ficar um tempo nos Estados Unidos estudando mas assim o que você faz para justificar? a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é nisso por isso é que existe tanta categoria de visto às vezes o F não é para essa pessoa mas pode ter um B1, B2 por exemplo o que te permite ficar fazendo curso também nos Estados Unidos de 3 meses por curto período de tempo que é uma outra um outro ponto que é bom comentar que é isso o B1, B2 ele te dá também essa comodidade do estudar porém já foge daquela questão dos 6 meses você já não pode ficar os 6 meses se não for o caso do estudo aí você pode só 90 dias passou disso é o visto F quais são as principais razões de negativa de visto de estudante e de visto de turismo? o de estudante o de estudante é basicamente o fundo o fundo financeiro quanto que você acha que é razoável ter em conta a pessoa demonstrar essa capacidade financeira para um visto de um ano por exemplo um visto de um ano para uma pessoa sozinha que não é casada é solteira a gente pensa aí levando em conta o dólar por exemplo pensa em algo em torno de 40 a 60 mil reais disponível em conta no mínimo no mínimo e para uma família aí de 3 pessoas casal e um filho o que o consul vai querer ver em saldo em conta lembrando que esse valor não é só para ele não está querendo ver só o valor do custo está querendo ver o valor que você vai se manter a manutenção exatamente então para uma família de 3 pessoas em torno de 130, 150 mil reais em conta vamos continuar na questão aí das negativas primeira coisa disponibilidade financeira ponto importantíssimo para a pessoa ter em conta qual outra razão de negativa de visto quando o consul ele não consegue perceber em você que aquilo vai impactar diretamente na sua vida no Brasil aí ele entende ele vai subentender que você está usando às vezes do visto F como manobra para passar um período de tempo dentro dos Estados Unidos então aí o dinheiro em conta para você se manter lá já não vai ser tão relevante não foi aliado atrelado ao motivo então ele vai levar isso em conta não só o fundo o fundo pode ser um motivo da negativa se a pessoa não tem o dinheiro mas se a pessoa tiver o dinheiro e o consul também perceber que a profissão ou o motivo pelo qual a pessoa está indo fazer o inglês nos Estados Unidos também pode ser negado e no visto de turismo quais são as duas principais razões de negativa ah mentira né é verdade principalmente a mentira e eles pegam muito isso eu falo isso para todo mundo o que você precisa dar de informação para as pessoas já está no seu processo você já colocou ali as informações que eles precisam então para que ele precisa de uma entrevista ah um ponto muito importante muito principalmente brasileiro mineiro paulista tem muito isso mas o Brasil de um modo em geral o primeiro ponto que o consul realmente se irrita como solicitante no momento da entrevista principalmente com várias pessoas amadoras que trabalham com a questão de a suposta assessoria de visto no Brasil é omitir o parente que mora nos Estados Unidos seja ele legal ou ilegal a questão das pessoas falarem não conta não conta que vai ser negado gente a questão não é essa o consul ele pode a questão de você ter um parente nos Estados Unidos não é o que vai te negar não é você negar ou omitir o parente legal ou ilegal nos Estados Unidos ele pode ter esse reconhecimento primeiro que você mostra duas coisas a verdade a transparência e segundo não é o parente que vai te negar é o como você trata essa informação para o consul desde o momento que ele sinta a verdade em você e o que você faz no Brasil e a não omissão do parente ele vai entender isso com um bom sinal de idoneidade e vai te conseguir ouvir isso por exemplo exato concordo com você a única razão que eu enxergo para as entrevistas e eu conversei uma vez com o consul um amigo meu a gente estava num congresso junto a gente começou a bater papo e ele comentou isso porque que precisa de entrevista porque todas as perguntas que a pessoa precisa já estão na DS para que que precisa da entrevista e ele falou como é que eu vou olhar no olho da pessoa e ler a pessoa se eu não estiver com ela na minha frente então quer dizer as informações técnicas vamos dizer assim eles já estão ali ele não está ali para olhar para você e fazer as mesmas perguntas ele está ali para ler você ele está ali para ver a sua reação para ver para onde o seu olho olha para ver se você está nervoso para ver se você está ansioso para ver se você está mentindo o fato de você ir para uma entrevista é onde vai definir realmente a questão do visto porque eu imagino que se você preencher um DS 160 errado ou se tiver um preenchimento de um visto qualquer errado se o processo estiver errado se a situação inteira estiver errada ele já nega de cara porque é uma grande perda de tempo sentar na frente de uma pessoa onde você já sabe vai ser negado a entrevista serve especificamente para confirmar aquelas informações na leitura corporal exatamente e as pessoas não entendem isso o que você acabou de falar é literalmente o pensamento de um consul e o outro ponto que nega além dessa questão de omitir o parente um ponto muito importante que nega mesmo é a questão do que você faz no Brasil ser inferior a um período de um ano então eles não consideram dependendo por exemplo você começou a trabalhar agora numa empresa você está trabalhando numa empresa agora e tem menos de um ano então ele entende que você está com a base estruturada frágil você acabou de mudar de emprego então assim isso pode impactar também numa negativa no sentido de não passar credibilidade vai passar insegurança para ele na questão de você eventualmente querer ficar lá porque se você não tem vínculo a mais de um ano é muito fácil você largar esse trabalho e simplesmente querer ficar dentro dos Estados Unidos trabalhando ilegalmente faz sentido é só para não tomar muito tempo é a questão do seguinte o visto americano para quem ainda não sabe ele também te permite a você viajar e fazer turismo no Canadá através de uma autorização eletrônica então é uma informação muito importante então quando você automaticamente já tem o visto americano você também vai ser contemplado a poder viajar para o Canadá por exemplo em muitos outros países também que o brasileiro não precisa de visto você quando tem o visto americano no passaporte você percebe que outros países já abrem melhor as portas para você não é que eles vão te impedir de entrar ou que vão abrir por causa do visto americano mas ter o visto americano no passaporte ele abre muitas portas em outros países que eles sabem que você já passou por uma checagem dentro do consulado americano que é um dos mais restritos do mundo então acaba realmente enfeitando vamos dizer assim de uma forma positiva o passaporte para muitas questões e eu falo isso sempre para as pessoas eu acho que passaporte todo mundo tem que ter desde que nasceu independentemente de viajar ou não porque é importante você ter o seu documento de saída do país para uma emergência para uma necessidade de viagem para um turismo o que for mesmo que você não pretenda usar é importante você ter sempre o seu passaporte válido ter um visto estampado no seu passaporte é tão importante quanto porque você não sabe o que pode acontecer muitas pessoas nessa questão de pandemia poderiam ter usado o visto não só para os Estados Unidos mas para muitos países para diversas coisas inclusive negócios eu tive clientes meus que estavam com contratos prontos para serem assinados dentro dos Estados Unidos só aguardando que eles fizessem a viagem de vinda aos Estados Unidos para ler os contratos todo mundo de acordo bacana tchau volta para o Brasil para executar os contratos não conseguiram assinar os contratos perderam esses contratos para outras empresas porque eles não tinham condição de ir no consulado tirar o visto deles exatamente e lembrando né o visto vale para 10 anos e o passaporte também então é um documento que você vai ter ao longo de 10 anos e não necessariamente para fazer uma viagem agora mas para se organizar a longo prazo exatamente então assim é uma coisa extremamente importante para todo mundo na minha opinião já falei isso várias vezes é importante você ter o seu passaporte é importante você ter visto para os principais países onde você tem algum tipo de relação principalmente comercial se a sua empresa precisar fazer uma exportação fazer uma importação você precisar viajar para ter contato com essa empresa que você vai comprar ou para onde você vai vender você precisa do visto e se você ficar perdendo tempo ou deixando para o dia seguinte pode acontecer uma situação como aconteceu no ano passado onde ficamos um ano com o consulado fechado exatamente e aí as pessoas perdem negócios perdem dinheiro em uma situação onde eles mais precisavam Bécio para finalizar esse vídeo vai longe porque essa conversa é sempre muito legal tem um monte de informação e todo mundo quer saber sobre essas informações vamos falar um pouquinho de consulados na expectativa de todos abrirem se Deus quiser devem abrir nas próximas semanas pelo menos progressivamente fala para a gente o que você tem de informação eu já falei algumas coisas aqui fala você o que você tem daí também para que as pessoas comecem a ficar antenadas é o que que acontece eu tenho um e-mail oficial então eu posso falar o que eu vou falar agora com propriedade porque é um e-mail que me respalda da embaixada com essa informação o que uma consul me falou há menos de duas semanas a questão de abrir os agendamentos está aberto para agendar está aberto a gente sabe que está aberto para agendar porém a orientação dela é clara ela falou Bécio orienta os passageiros da seguinte forma a gente está disponibilizando dados porque a gente sabe da avalanche de solicitações em aberto que o consulado tem que honrar com essas taxas que foram pagas porém orientar bem o passageiro no sentido de que você agendou uma data por exemplo na semana que vem lá em São Paulo então vamos pensar na questão regional e por algum motivo São Paulo entra numa restrição ou numa taxa de contaminação mais elevada o consulado ele vai suspender vai derrubar esses agendamentos e vai reabrir uma nova data para você reagendar então não é porque você garantiu aquela data que você vai ser atendido tem que lembrar bem disso também a questão dos atendimentos consulares igual já está em nota até pelo próprio site da embaixada vai ser de forma como você mesmo já comentou em outros vídeos vai ser escalonado a primeira prioridade do governo é os vistos de imigrante que é de interesse nacional deles que é o visto por exemplo para reunião familiar toda essa questão em segunda instância seguindo essa regra vem os intercambistas que já é a questão dos vistos de au pair F, J, M então você já seria essa classe dos intercambistas e logo em seguida o visto de turismo em geral então vai ser essa regra de prioridade primeiro o imigrante intercambista e o turista em geral perfeito muito bacana foi exatamente a mesma informação que eu tenho eles estão abrindo de trás para frente então eles começaram a marcar dezembro novembro outubro e vão antecipando conforme eles vão tendo esse atendimento de escalonamento que eles vão tendo bacana se Deus quiser logo logo todo mundo vai voltar à normalidade nessa questão de vistos outra informação é com relação à taxa MRV que é a taxa de 160 dólares de solicitação do visto para quem já teve pago ano passado sabe que já é em nota que a taxa é válida até setembro desse ano então como já diz a Consul a gente espera atender o máximo possível dessas pessoas até setembro e a minha pergunta para ela foi caso essas pessoas que pagou a taxa em janeiro do ano passado 2020 não consegue ser atendido numa normalidade até setembro ela vai perder essa taxa então a orientação dela é se você passou de setembro desse ano por exemplo e não conseguiu achar uma data para o seu agendamento às vezes por algum motivo o sistema não estiver disponibilizando esse agendamento você vai ter que mandar o e-mail solicitando essa liberação novamente mas a tendência dela segundo ela me informou é deixar o sistema aberto para que essas pessoas realmente não tenham esse prejuízo financeiro excelente informação com certeza muita gente tinha essa dúvida obrigado por ter vindo aqui obrigado por ter aceito o convite com certeza absoluta as pessoas vão entrar em contato com você eu vou deixar seus contatos aqui na descrição do vídeo para que todo mundo que tiver interesse se quiser fazer o serviço se quiser se estruturar entre diretamente em contato com você a gente já indica você normalmente mas nós vamos deixar esse vídeo aqui com certeza as pessoas acabam contatando você e falando com você às vezes as pessoas não entendem que você demora um pouco às vezes para responder as pessoas porque você tem uma série de outros clientes você não pode parar um para responder ele às vezes quer no mesmo dia na mesma hora na verdade mas com certeza você responde sempre todo mundo aí tem um atendimento super bacana que todo mundo elogia muito então eu quero agradecer você aí pela atenção que você sempre teve com os nossos clientes claro eu que agradeço a parceria aí e o vídeo para a gente poder também esclarecer para as pessoas de uma forma trazer informações para as pessoas para desmistificar um pouco mais isso é importante é bom exatamente obrigado Dércio gente brigadão fiquem com Deus um abraço até mais até mais até mais tchau tchau tchau